Oi gente, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom, já fazia tempo que eu tava precisando gravar um vídeo de sons de boca pra vocês, né? Então, esse dia chegou. A gente vai aproveitar bastante esse e meio pra poder relaxar, tá bom? E trazer os melhores gatilhos pra você, pra você, pra você. Mas antes de começar, eu quero agradecer algumas pessoas que estão ajudando aqui, contribuindo com o PixNals Live, galera. Eu falei que ia dar soa no nome delas aqui no vídeo. Tá? Hoje o vídeo vai ser de... Hoje o vídeo vai ser de sons de boca, mas vários gatilhos de sons de boca diferentes pra você relaxar, né? Mas enquanto eu vou ouvir... Sofía... . 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 Paula! Desculpa gente Tá, gente, bora fazer o ASMR agora, tá bom? Espero que vocês gostem, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bora mudar um pouco, tá bom? A gente vai fazer som de boca lento Lento, som de boca lento, tá? Depois a gente vai mudar por mais agressivo pra vocês, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau o que é isso? O que é isso? Gente, tem uns sons que eu não sei que vocês vão curtir, mas eu gosto muito, tá? Eu acho que vocês não vão gostar, tá? Eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou fazer sons de boca com canudo, um dos meus sons mais preferidos. Eu acho que vocês vão gostar. 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 Eu acho que vocês vão gostar.